A gente conversou bastante sobre modal verbs aqui nos últimos vídeos e eu quero aproveitar hoje então e falar sobre um que não é muito falado, é pouco usado, que é o famoso shall. Apesar dele ser mais formal e mais conhecido no inglês britânico, ainda assim é importante que você o conheça. Vale lembrar que um modal verb é aquele verbo que vai modificar a minha frase, ele vai modificar o verbo que vem na frente dele. Então quando ele está ali trabalhando como um modal verb, ele não tem um significado específico para ele, mas ele está ali modificando o resto da frase. Assim como o will, o would, o should, tem o could e o can. Enfim, vamos focar no shall aqui hoje. Então primeiro, o shall expressando uma ideia de dever ou de obrigação. Você pode dizer the kids shall arrive on time. As crianças devem chegar na hora ou chegar a tempo. Ou então, the court shall have authority to demand the presence of witnesses. Então a corte deve ter autoridade para exigir a presença de testemunhas. Também dá para usar o shall para expressar uma sugestão. Então eu começo a minha pergunta com shall. Shall I begin? Ou seja, posso começar? É uma pergunta, então perceba que o shall está no começo da minha pergunta aqui. Ele é um modal verb, ele não precisa de mais nenhum verbo, ele se garante. Modal verbs são muito poderosos. Tem um filme também famoso, né? Shall we dance? Ou seja, vamos dançar? Então o cavaleiro vai lá chamar a donzela para dançar. Shall we dance, madame? Então, podemos dançar, madame? Então, shall we open the champagne? Podemos abrir o champanhe? E também dá para usar o shall para expressar futuro. Então eu posso te dizer, we shall be in São Paulo by 4pm. Então nós devemos estar em São Paulo aproximadamente às 4 da tarde. I shall be busy all day long. Eu devo estar ocupado o dia todo. You shall not pass! Shall we? I shall hold you personally responsible. Shall I hold? Sir, I shall avoid you like Nicole Kidman avoids things that will make her laugh. We shall arrive in your office within 10 minutes. Push completo sobre o shall lá no blog inamara.com. Mas para conferir, essa é a sua chance de praticar. Coloca aqui nos comentários uma frase usando o shall. Deixe o seu like e marca aqui também um amigo que fica se confundindo com o shall por aí. Se inscreva também no meu canal, youtube.com barra Inamara Ruda. E a gente se encontra no próximo vídeo. See you!